um o e aí eu não estou para a temperatura de um gás, determinando o valor. Então, pessoal... Temperatura de graus, certo? Temperatura de graus, paridade. Então, ó... Ponto de evolução, 100. Ponto de fusão, 0. Ponto de fusão, mais cada gás, em T2, e evolução, 212. Não é, meus aumentadores? Eu vou chamar de T e T. Então, olha... T-0 sobre 100 menos 0, que é 3-2. Tem que ser igual a T-2. Sobre 212-2. Então, o DT sobre 100 do AT-2 dividido por 180. Simplificando por 20, eu vou ter 9. Eu faço isso aqui. 9P vai ser igual a 5P menos... 5 vezes 32, 160. Está multiplicando, faz por do lado. 9P menos 5P igual a 160. 9 menos 5P dá 4P igual a 160. Está multiplicando, faz por do lado dividido. É igual a 160. 170 vezes 4P é igual a menos 40 graus Celsius. Que vai ser também igual a 40 menos 40 graus Fahrenheit. Segunda questão da revisão, pessoal. Uma temperatura nas cartas reais tem que ficar, ou no mundo, que é o dobro daquele pelo qual ele é que está nas cartas Celsius. Essa é a temperatura aí. Então, vamos lá, pessoal. O que está os Celsius? 100 e 0 grau Fahrenheit 212 32 Dizem que na escala Fahrenheit é o dobro. Então, vou chamar aqui de 2X e aqui, X. Então, vou ter X menos 0 né? Sobre 100 menos 0. Vou ter 2X menos 32 sobre sobre 212 menos 32 Então, vou ter X sobre 100 igual a 2X menos 32 sobre 180 Certificando por 20 5, 9 Fazendo isso aqui, eu vou ter 9X igual a 10X menos 160 Está conseguido ir para o outro lado negativo. Então, vou ter 9X menos 10X igual a menos 160 Então, vou ter X igual a 160 Subindo aqui, eu vou ter 9X, né? Igualmente a 160 Multiplico por menos 1 Então, vou ter X igual a 160 Então, a alternativa correta é para A Terceira questão, pessoal A ligação de uma temperatura na escala A Essa é a questão A ligação de uma temperatura na escala Fahrenheit recebem duas multades no dobro da correspondência na escala Celsius Vamos lá Então, tem aqui o grau Fahrenheit tem aqui o grau Celsius 212 32 32 100 0 Então, recebem duas multades do dobro da correspondência na escala Celsius Então, aqui X Aqui vai ser o quê? 2X mais 2 que vai ser um dobro Então, eu vou ver, ó 2X mais 2 menos 32 212 menos 32 Então, aí Vou ter X menos 0 100 menos 0 Sabe? Isso aqui Toma 2X menos 30 Sobre 180 6 igual a X Sobre 100 20 Vai dar 9 Vai dar 5, né? Então, fazendo isso aqui, ó Odeio 10X menos 150 Fazendo isso aqui, ok? Igual a 9X Está multiplicando para o outro lado Ou, tá? Posiquei para o outro lado O que vai funcionar negativo 10X menos 9X A negativa vai pontular com os caras positivos igual a 150 Gol 1 No X vai ser igual a 150 E dar o Celsius A alternativa C 4ª questão A diferença de educação A diferença de educação de um termo está na escala de Fahrenheit e um termo de Celsius para o mesmo estado da época é 40 Qual a leitura dos dois termos? A diferença entre a educação de um termo de Celsius Ah, tá certo Fahrenheit e um termo de Celsius é 40 Então, Robson Celsius 100 0 Fahrenheit 1212 32 A diferença entre a Fahrenheit e a Celsius é só chamar de X não Celsius Ah, não não foi necessário chamar aqui de X e aqui de X menos 40 menos 0 Então, vou ter lá X menos 40 menos 0 100 menos 0 X menos 32 180 simplificando vai dar 9 vai dar 5 então, vou ter 5X menos 160 igual a 9X menos 360 Da positiva vai para o outro lado negativo então, vou ter menos 9X mais 5X Da negativa vai para o outro lado positivo menos 60 mais 160 mais 160 vou ter menos 4X igual a menos 200 menos 200 cumprindo com menos 1 vou ter X igual a 200 menos 40 por 4, desculpa vai dar igual a 50 graus Celsius então, aqui, pessoal vai dar 50 Fahrenheit e aqui, 50 menos 40 vai dar 10 Fahrenheit 10 graus Celsius Certo? Quinta questão certa escala termométrica dá os valores de menos 20 e 580 respeito ao que eu posso poder engenhar com 4 determina a educação na escala Celsius, pessoal certo? então, vou chamá-la de X então, X aqui ela vai ser menos 20 e 580 na escala Celsius vai ser 100 de exame determina a educação nessa escala com a condição da vida graus Celsius então, ela quer saber quanto vai ser na escala X então, mais uma vez X menos com menos dá mais X mais 20 sobre 580 menos com menos dá mais mais 20 aqui vai ser igual a 20 menos 0 sobre 100 vamos lá, pessoal aqui eu preciso mais 20 sobre 600 igual a 20 sobre 100 ó qual que é sobre 0? vai ser sobre 0 1 vezes X vai dar X 1 vezes 20 dá 20 igual a 120 tá? positivo é do outro lado dá 20 igual a x igual a 120 menos 1 x igual a 100 na escala arbitrária da que se a 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 25 e a 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 não vai chamar de x, mas pode chamar de qualquer outra maneira vai ser 5 e 365 tá, baixar um pouquinho aqui, Fahrenheit 212, 32 só que ele quer saber quanto vai valer aqui nessa escala x muito certo da Fahrenheit, então vou ter pessoal 5 menos x, sobre 365 menos 5, porque esse menos esse, e esse menos esse vai ser igual a 32 menos 0 sobre 212 menos 22, que vai ser 30 certo, então vamos lá 5 menos x, sobre 360 é igual a 32 sobre 180 dá pra simplificar vou sempre 30, que vai dar 2 a me dar 5 menos x igual a 64 tá, positivo é tudo claro o que? negativo, então menos x igual a 64 menos 5 menos x igual a 59 cumprindo, menos 1 x vai ser igual a menos 59 sétima questão então uma escala letraira adota para o ponto de G de vapor respectivamente menos 10 e 240 determina a indicação, né? o que vai ser a 20 de alceus? vou chamar essa escala de x novamente menos 10 e aí vai ser 100 e 0 ele quer saber quanto vai ser a 20 de alceus aqui, então x x menos com menos dá mais x mais 10 240 menos com menos dá mais mais 10, igual a 20 menos 0, sobre 100 então x mais 10 sobre 250 igual a 10 sobre 100 ó, vamos fazer a conta assim ó 20 sobre 100, desculpa ó, contei, contei ó, 20 simplificando por 20 aqui vai dar 1 sobre 5 simplificando por 5 aqui vai dar 1 aqui vai dar 50 então vamos fazer a conta assim agora 1 vezes x mais 10 x mais 10 sobre 50 e 50 vezes 1, 50 tá positivo vai pro outro lado igual pessoal, negativo então x mais 10 x igual a igual a 50 menos 10 x igual a oitava questão tem esse 300 de alceus de gelo no setor negro do articulador de integracion então olha 300 gramas 300 gramas né temperatura de 100 graus celsius quando é 160 calorias quantidade de calos 600 a sua temperatura só pode 35 graus celsius não, a temperatura é 35 graus celsius afinal sabe que esse fenômeno regido por expressão quanto é calor igual a massa vezes calor específico vezes data p pede-se o calor específico óbvio, então eu voltei que é igual a índice de data p 600 igual a 300 vezes o calor específico vezes 35 menos x então eu voltei meu calor é 5 35 na x dá 5 né 5 c tá multiplicando então eu vou passar para o outro lado dividindo então 600 dividido por 300 420 então 5 c igual a 100 dividido por 32 então no c vai ser igual 2 dividido por 5 que vai dar 0,4 calorias vezes grama menos 1 vezes graus celsius ao menos 1 num vamos assim um mínimo custar o menos 0,400 na temperatura menos 12 graus celsius gramínes ou 37 000 direito tem uma boa informação na temperatura E vou nesse 50 calorias por minuto, então, vou nesse 50 calorias por minuto, beberá aquecenda 100 gramas desse líquido, até aquec a gente integral o Celsius em quanto tempo. E para finalizar o integral o Celsius. Pessoal, vamos achar a quantidade de calor que ele vai ter que necessita, então. Então, a quantidade de calor é igual a Nc, que é bateria. Então, a quantidade de calor é igual a massa de 100 calor específico. 30 menos 10, então 30 mais 10. Então, vou ter que ir igual a 100 vezes. 0 igual a 5 vezes 40 vai dar 20. Então, vou precisar de 2000 calorias. Certo? Então, vamos botar aqui, a quantidade de calor. Tá bom? Ó. Vai convencer, a quantidade de calor é dividido no intervalo de tempo. Certo? Então, é aqui, a gente de 50. Aqui vai ser 2000. E a gente vai ver o tempo. Fazendo isso aqui, eu vou ter 50 delta P. Igual a 2000. Está multiplicando para as portas do lado e do mínimo. Então, delta P igual a 2, 2 dividido por 50. Vai dar 40 minutos. Responção é de acertão é. Dessa questão. Centro, lá tem que solificação. Menos 80 calorias. O grama, pessoal, lá tem que estar negativo porque está passando de estado livre para o sólido, né? Se fosse do sólido para o livre, seria positivo com 1 igual a valor. Então, calcura quantas calorias devem perder. 60 gramas. 600 gramas, desculpa. De água líquida a 20 graus Celsius. Temperatura final. 20 graus Celsius. Final inicial. E o calor específico de 1 caloria por grama, 20 graus Celsius. Olha, pessoal. Aí, eu tenho dois tipos de calor. Calor sensível, latente. Então, primeiro a gente vai fazer. Cuidado de calor. Mas, olha. Colocar aqui em forma total. Que é o total. Vai ser igual a Q1 mais Q2. Eu vou chamar o calor sensível de Q1. Vez C, vezes delta T. Então, Q1 vai ser igual a 600 gramas. Vezes 1, que é o calor específico. Vezes a temperatura final. Seria 0, né? 0,0 Celsius. Então, 0, menos 1. O Q1 vai ser igual a 600 vezes menos 20. Que vai dar 12.000 calorias seguidas. Pergidas também, nos 12.000 calorias. E agora, a gente vai calcular o calor sensível. Que é o quimoleza. Q é igual a massa de latente de solidificação. Então, Q vai ser igual a 600 gramas vezes latente de solidificação. Que é menos 80. 8 vezes 6, 48. Então, vai ser menos 48. 3 vezes menos calorias. Agora, aqui. Q total vai ser igual a menos 12.000. Menos 48.000. Que vai dar menos 60.000 calorias. Décimo primeiro. Uma questão, pessoal. Quantas calorias são necessárias? Quais são as 100 gramas de gelo? A menos 20 graus Celsius. Debata inicial, né? Em água, a 60 graus Celsius. O gelo se escuta a 0 graus. Como não sabe, tem calor específico. Calor específico do gelo. Igual a 0,85 calorias por grama, 10 graus Celsius. Seu calor lá vem, difusão. 80 calorias por grama. Lembra a questão anterior? Estava negativo. Essa aqui, como está passando o soro. O líquido está aquecendo, está ganhando calor. É positivo. E o calor específico da água líquida. É de 1 calorinha. Por grama. 10 graus Celsius. Então, o que a gente tem aqui, pessoal. São 3 tipos de calor. Vamos ter 7 são 2. Mas vamos ter 3 ocasiões. Vamos colocar aqui. O Q total vai ser igual a Q1. Mais Q2. Mais Q3. Isso aí, pessoal. Por quê? Quando está mudando a temperatura na parte sólida. Para chegar até o ponto de fusão. Então, o calor sensível. Fusão. O calor sensível depois, quando é o calor líquido, está aquecendo. Então, vamos calcular 1 por 1. Ah, mas eu posso calcular que eu vou junto o pó. Mas o calor está separadamente. É uma questão só de opção. Então, o Q1 vai ser o paciente, né? Está aqui. Ou qual é que eu acho? O Q1 é uma C. Então, o paciente é o sólido. 100 gramas. 100 gramas de geleno. Colocar gramas não. Precisa. Vezes. 0,5. Vezes. Temperatura final no essencial. 0,5. 0,5. Então, o Q1 vai ser igual. 0,5 vai para 10. 10 vai 100 mil. Então, mil calorias. Eu já vou falar que a minha. 1 mil. Mas vamos para o Q2. O Q2 está passando pela fusão. Então, é massa. Vezes latente e difusão. Não. Lembra que dá muito as estados físicos. Coexiste em dois estados, né? Líquido e sólido. E a temperatura é constante. Só vai variar a temperatura toda quando todo o gênio se converter em líquido. Então, a massa continua sem. Vezes latente e difusão que é 80. Então, o Q2 vai ser igual a 8 vezes 1,8. Mais 3,0 menos 8 mil calorias. Eu vou colocar aqui. Mais. O Q3. Vai ser massa novo. Então, o Q3 vai ser igual a massa. Que é 100. Calor específico. É 1,5. E a temperatura foi toda. 60, que afinal, no essencial foi 0. Que estava lá na fusão. Então, o Q3 vai ser igual a 100 vezes 60. A 6 vezes 1,6. Mais 0,6 mil calorias. Então, está aqui 6 mil. O total vai ser 1 mais 8, 9. 9 mais 6, 15. 15 mil calorias. Espero que tenham gostado. E espero que eu faça uma excelente prova. E até a próxima.